É um filme chileno e, enfim, eu vou tentar não dar spoiler, né, ficar contando a história. Então, eu vou falar um pouco das minhas impressões que eu tive do filme. O filme é muito bem feito, as fotografias, né, porque é uma região litorânea, né, é bem bonito, né, os atores estavam muito bem, interpretaram muito bem os personagens e o ator principal realmente, ele interpretava muito com minimalismo, digamos assim, né, ele não falava muito, não se expressava muito, ele interpretava muito com o olhar e com seus gestos, digamos assim, porque ele é uma pessoa, ele é um eremita que vive num lugar ermo, né, com um tio e que de vez em quando ele pega o barco pra invadir a casa das pessoas ricas pra tomar banho, pra dar uma curtida, digamos assim, né. E aí, ao longo da história, vai mostrando porque que ele tem esse, ele se fecha muito, entendeu? E é muito interessante isso, porque ao mesmo tempo que o personagem principal, ele é embrutecido, né, ele é enorme, né, grandalhão, digamos assim, né, ele tem uma delicadeza muito grande, por quê? Porque nas primeiras cenas do filme, mostra ele criança cantando, então ele sempre gostou de cantar, né, ele sempre teve uma boa voz pra cantar, mas no filme aconteceu uma coisa, né, que tiraram isso dele, tiraram isso dele e ele ficou retraído, né, machucado mesmo, com muitos problemas, porque praticamente roubaram a voz dele, digamos assim, né, aí até eu me lembrei um pouco do desenho do Walt Disney, né, Pequena Sereia, quando a bruxa tira a voz, né, da Ariel e ela não fica sem voz, né, pra cantar, pra falar, né, e eu acho que de uma certa maneira aconteceu isso com ele, porque devido a esse trauma, ele simplesmente, ele ficou em silêncio durante muito tempo, né, mas mesmo assim, apesar dele se embrutecer, dele, muitas pessoas acharem ele um ogro, e tal, ele continuou com a sensibilidade de artista, ele pintava a unha, ele fazia roupas coloridas, né, porque ele queria cantar, ele queria se expressar artisticamente, e, mas só que isso aí foi negado pra ele, tiraram isso dele, né, então o filme mostra muito bem isso, e é bem bonito o filme, bem interessante, né, como foi construído a trama, como realmente o ator que fez o protagonista conseguiu pegar o... conseguiu interpretar muito bem, porque eu acho que é um tipo de papel muito difícil de você ser retraído, de você não conseguir expressar os seus sentimentos, né, falando, e você tentar desenvolver, né, se expressar através do olhar, é, através dos gestos, e através até do, do, né, tem momentos que ele canta, que ele tem a oportunidade de mostrar, né, sua expressão artística, então é muito interessante o, 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 como foi feito o filme, né, foi muito bem feito, realmente, parabéns, né, e também o desenvolvimento dos personagens, o desenvolvimento da história, e faz a gente refletir também sobre o mundo em que a gente vive, é, né, de tipo, é, como é de... porque, realmente, né, a gente vive num mundo que tenta padronizar, né, o que que é ser bonito, né, o que é ser bacana, e tem pessoas que, muitas vezes, não conseguem, né, muitas pessoas, não conseguem se enquadrar nesse estereótipo, né, nessa caixa, e muitas vezes eles são excluídos, e ninguém, é, e ninguém tem paciência, né, de chegar e de, não, pô, vamos prestar atenção nessa pessoa, essa pessoa, né, né, por quê? Porque, é, aqui, na sociedade em que a gente vive, é muito de aparência, né, é muito de estética, e aí ele começa, o protagonista começa a, 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 a se mostrar, né, quando o tio sofre um, o tio dele sofre um acidente, e aí tem uma moça que vai, aos poucos, conquistando ele, né, então ele vai se abrindo pra essa moça. Então, o filme é bem bonito, vale a pena, e, além de ser um, um, uma boa produção, é, é bom porque mostra algumas, é, faz a gente refletir, né, sobre essas coisas, sobre a questão da estética, né, sobre a questão, de repente, da gordofobia, é, de como a gente quer padronizar, como a nossa sociedade, às vezes, quer padronizar as pessoas, né, e não, e não vem essa coisa da, da, da diversidade, né, então, assim, é bem interessante, né, sabe isso que eu quero dizer? Eu não vou falar muito porque vou contar muita história, né, então, eu, só foi as minhas impressões que eu queria compartilhar com vocês. Ah, gente, eu só quero falar rapidinho, é, não, é porque eu acho interessante também, eu vou ter que cuidar pra não contar a história toda, é que tem um personagem no, no, no filme, que ele, é, escreveu um livro, é, good vibes, entendeu, assim, sempre fala coisas de autoajuda, e, tipo, na verdade, ele não é bem assim, entendeu? Então, é, o, o filme tem essa crítica, né, do tipo, será que realmente essas pessoas que querem vender, né, um estilo de vida, good vibes, é, autoestima, é, será que elas pregam isso realmente, ou elas vivem isso numa profundidade dentro delas, ou é uma, ou elas só ficam falando palavras soltas, superficiais, e, na verdade, não é nada disso, né, que elas são, mas só que elas fazem isso pra ganhar dinheiro, né, então, é, um, é bem complexo isso, né, então, eu só queria só falar sobre isso, porque é bem interessante também, tem esse personagem que faz, tipo, uma crítica, né, essa coisa de, de faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, entendeu?